Shalom, graça e paz. Eu sou o pastor Jefferson Anderson e seja bem-vindo a mais uma oração. Oração da madrugada, milagre urgente. O milagre vai chegar em sua vida nesta madrugada. O Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele vai tocar sobre a tua vida nesta madrugada. Esta madrugada vai ser de paz. Esta madrugada vai ser de restauração. Esta madrugada vai ser de milagres. Em nome do Senhor Jesus. Mas antes de nós fazermos esta oração, eu quero trazer uma palavra para a sua meditação. Que se encontra em Mateus capítulo de número 1, versículo de número 21. Que diz assim, E ela dará a luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Amém e amém. Maria, uma mulher bem-aventurada. Ela deu a luz ao seu filho, e o nome dele é Jesus. E Jesus, Ele foi gerado pelo Espírito Santo. O Senhor, salvador de nossas vidas. Ele foi enviado aqui nesta terra, para nos salvar, para tirar os pecados de nossas vidas. E é no poder e autoridade do nome santo, poderoso, do Senhor Jesus, Que nós vamos estar entrando na presença de Deus, nesta madrugada. No poder do seu nome, nós vamos tirar todo o mal, tudo que assola a sua vida. Tudo que tem que ter tirado a paz. Toda insônia que você anda sofrendo. Todo medo que você está tendo nas madrugadas, vai sair da sua vida. Vai cair por terra. Toda perturbação, todo o mal lançado e enviado sobre a tua vida, Vai ser desfeito no poder e autoridade do nome santo poderoso do Senhor Jesus. Porque Ele foi enviado para te salvar. Ele foi enviado para limpar o pecado. O Senhor Jesus é a promessa sobre as nossas vidas. O Senhor salvador, Jesus Cristo, Ele é aquele que foi enviado para nos dar paz, Para nos livrar de todo o mal desta terra. Em nome do Senhor Jesus. Deixe aqui nos comentários o seu pedido de oração. Se você não é inscrito aqui do canal, Se inscreva, ative o sino de notificações para você não perder nenhuma oração. Deixe também o seu gostei para nos ajudar aqui no YouTube. Se você puder, coloque as mãos sobre o teu coração, Feche os teus olhos e fique em concordância comigo. Soberano Deus, Pai Eterno, Criador dos céus e da terra. Eu, juntamente com esta mulher, juntamente com este homem, Entramos, Deus, em concordância em sua presença nesta madrugada. Pai, que o Senhor vai passando com o teu poder. Que o Senhor Deus vai passando, Pai, com tua unção. Vai tirando, Deus, tudo que amarra, tudo que segura, Tudo que tem atrapalhado a vida desta pessoa. Deus vai colocando por terra agora. Vai tirando, Deus, tudo que tem causado medo. Tudo que tem causado sofrimento para esta pessoa. Eu repreendo agora. Esta pessoa, Deus, que tem sofrido com insônia. Esta pessoa que não tem tido paz na madrugada. Esta pessoa que não consegue dormir direito. Em nome do Senhor Jesus. Toda insônia, todo mal, todo tipo de perturbação vai embora agora. Em nome do Senhor Jesus. Deus, que o Senhor vai passando com teu poder. Que o Senhor vai passando, Pai, com tua graça. Que o Senhor Deus vai trazendo paz. Que o Senhor Deus vai restaurando a família. Que o Senhor Deus vai restaurando esta casa. Que o Senhor vai restaurando a vida deste casal. Vai tirando todo impedimento. Vai tirando, Deus, tudo que tem colocado nojo na vida deste casal. Pai, que em nome do Senhor Jesus. Atue poderosamente, Deus, sobre a vida deste homem. Sobre a vida desta mulher. Pai, que toda obra feita. Toda obra lançada. Para amarrar a vida deste irmão. A vida desta irmã. Eu repreendo agora. Vai saindo, vai saindo você que foi enviado para segurar os caminhos desta pessoa. Você que tem atuado nas finanças desta pessoa. Você que tem amarrado a vida desta pessoa. Você que tem colocado desânimo sobre a vida desta pessoa. Eu te repreendo agora. Vai saindo da mente. Vai saindo da cabeça. Vai saindo da vida desta pessoa. Em nome do Senhor Jesus. Todo mal que você tem colocado. Todo mal que você tem enviado sobre a vida desta pessoa. Vai saindo agora. Vai batendo e retirada agora. Em nome do Senhor Jesus. Pai, eu te apresento, Deus, neste instante, neste momento. A cada pedido de oração aqui nos comentários. Pai, que o Senhor visita esta pessoa que te pede oração. Esta pessoa, Deus, que aqui nos comentários pede uma solução para o seu problema. Esta pessoa que precisa de um milagre. Esta pessoa, Deus, que precisa de uma porta em sua vida. Pai, que o Senhor vai abençoando. Que o Senhor, Deus, vai passando com o teu poder. Que o Senhor, Deus, vai curando esta pessoa que precisa de cura. Vai passando, Pai, sobre o corpo dela. Vai passando, Deus, sobre a vida desta pessoa que já foi desenganada pelo médico. Esta pessoa que está sofrendo dores em sua vida. Pai, que o Senhor vai tirando toda a dor. Que o Senhor, Deus, vai dando livramento. Vai dando outra chance para esta pessoa. Que o Senhor, Deus, vai tirando toda a doença maligna. Toda a doença no corpo desta pessoa. Em nome do Senhor Jesus. Toda a doença. Todo o mal que está no corpo. Que está atuando sobre a vida desta pessoa. Eu repreendo agora. Vai saindo da vida. Vai saindo do corpo desta pessoa. Em nome do Senhor Jesus. Pai, que o Senhor, Deus, vai trazendo a paz. Que o Senhor, Deus, vai restaurando a vida desta pessoa. Por completo. Que o Senhor, Deus, como diz a tua palavra. Limpa as vestes deste irmão, desta irmã. Que o Senhor, vai purificando, Deus, a vida desta pessoa. Como o teu filho foi mandado até esta terra. Para nos dar salvação. Que o Senhor, Deus, dê a tua graça. A tua paz sobre as nossas vidas. Dando salvação sobre este que te busca. Este que te clama. Pai, vai limpando as vestes. Vai limpando a vida. Vai trazendo calmaria sobre a casa. Vai derramando, Deus, do seu poder sobre as finanças. Sobre a vida desta pessoa. Em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor, Deus, abençoe poderosamente, grandemente. Em nome do Senhor Jesus. É isto que nós te pedimos. E já te agradecemos. Amém e amém. Deus te visitou nesta oração da madrugada. Deus, Ele é na sua vida, na sua casa. Deus, Ele já passou com o seu poder. Deus, Ele já te livrou de todo o mal. Deus, Ele vai trazer paz e restaurar a sua vida. Em nome do Senhor Jesus. Deixe aqui nos comentários o seu testemunho. Se inscreva aqui no canal. Até a próxima oração. Deus te abençoe. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto